Já são conhecidas as três equipas que podem calhar o Benfica na terceira plena eliminatória da Liga dos Campeões. Mas afinal, qual é que é mais fácil? É isso que vamos tentar descobrir neste vídeo. Já sabes que eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Carnada. O Rápido Viena da Áustria, o Pauoc da Grécia e o Azé Alkmaar da Holanda são os possíveis adversários do Benfica na terceira plena eliminatória da Liga dos Campeões. O sorteio vai ser realizado no dia 31 de Agosto, às 11h, e o jogo está marcado para dia 15 ou 16 de Setembro. Recorde-se que esta ronda será disputada em apenas um encontro, sendo que o palco da partida também será sorteado, apesar das águias serem cabeças de série. Mas afinal, quem são estas equipas e quais é que são as possibilidades do Benfica diante destes três conjuntos? É isso que vamos tentar perceber neste vídeo. Para quem ainda não sabe, as pré-liminatórias estão divididas entre o caminho dos campeões e o caminho dos não-campeões, grupo onde se insere a equipa do Benfica pela classificação obtida na Liga 9 de 2019-2020. Nesta terceira pré-liminatória, sendo cabeça de série, o conjunto orientado por Jorge Jus já sabe que não vai medir forças com o Dinamo Kiev da Ucrânia e o Guento da Bélgica, ficando agora à espera do sorteio dia 31 de Agosto, em Nyon. Qualificado para a Liga dos Campeões, o Spolis Boi Benfica entra na terceira pré-liminatória da competição europeia como cabeça de série e já sabe quem é que pode enfrentar. O Rápido Viena, o Paok e o Azé Alkmar são os possíveis adversários da equipa benfiquista. Vamos começar com o conjunto helénico. Ao ganharem ao Besiktas, os gregos do Paok, treinados pelo técnico português Abel Ferreira, empurraram o Guento para o lote de cabeças de série e ocupam o lugar dos belgas no núcleo de possíveis oponentes do Benfica na terceira ronda. O conjunto de Salónica recebeu e venceu o Besiktas por 3-1 na segunda pré-liminatória da prova milionária. Cristos Solis, avançado de apenas 18 anos, foi a grande figura de destaque deste encontro, com 2 golos e 1 assistência. O jovem atacante abriu a ativo logo aos 7 minutos, dilatando a vantagem aos 24. O médio Pelcas, com passagem pelo futebol português no Vitória de Setúbal, deu ainda mais confronto ao Paok aos 30 minutos. O melhor que o Besiktas conseguiu fazer foi reduzir através de Larín ainda antes do intervalo. Pouco depois, Agupontes perdisse uma grande prioridade com o resultado a não sofrer mais alterações até o final. A equipa grega é, à partida, um dos conjuntos mais complicados de enfrentar. O técnico Abel Ferreira conhece naturalmente bem o futebol português e conta com um conjunto com alguns elementos de qualidade. É uma equipa com vários jogadores experientes na casa dos 30 anos e com vários jogadores com passagem pelo futebol luso. Com o Pelcas, que já falei, mas também os defesas Fernando Varela e em Rodrigo Soares. O jovem de Solis, que brilhou frente ao Besiktas, é um avançado com grande potencial e é um dos maiores talentos desta equipa. Na temporada passada, o Pauco conquistou o segundo lugar no Campeonato Grego, atrás do campeão Olimpiagos. Passamos agora para o outro possível adversário, os holandeses do Azel Alkomar. Ao jogar em casa frente aos cheques do Vitória de Plesen, o AZ precisou de prolongamento para vencer por 3-1, tendo anulado um tento inaugurado de Limberski aos 78 minutos. Os holandeses estavam praticamente eliminados, mas uma grande planilidade no quinto minuto de compensação convertida por Kopmerens mandou o jogo para prolongamento. Já nesse prolongamento, a partida apitada pelo português Luís Godinho, o islandês Gudmundsen lançou os holandeses para a próxima fase com gols aos 98 e 118 minutos. Acabou por ser uma qualificação muito dura dos holandeses, bem mais difícil daquilo que seria de prever. Confesso que fiquei bastante admirado com as dificuldades dos holandeses em passar esta fase. O certo é que o Azel Alkomar é um conjunto muito interessante e com vários jogadores de grande qualidade. Como vocês sabem, o campeonato holandês não terminou, mas na altura em que foi parado, estava no segundo lugar na liga com os mesmos pontos que o líder Ajax. O AZ é a equipa mais apedrechada a nível de qualidade técnica destes três conjuntos e é muito bem orientada pelo treinador Arne Slott. É um conjunto muito sólido em todas as zonas do terreno. O jovem avançado Mairon Badu, de apenas 19 anos, tem imensa qualidade e é um jogador a ter debaixo de olho. O extremo Calvin Strings também é um jogador extremamente interessante, sendo já apontado a vários tubarões europeus. Já o lateral esquerdo Owen Vijandal é um jogador bastante ofensivo e sempre que avança no terreno causa muito perigo. Com um plantel muito jovem, média de idades de 23.8, este é um conjunto muito ambicioso e que é preciso ter algum cuidado. Por fim, há ainda o rápido Viena que pode enfrentar o Benfica nesta fase de qualificação. Os austríacos foram à Croácia e um gol de Erkan Kára aos 32 minutos foi suficiente para a equipa de Viena levar vencido os croatas de Lokomotivas à grebe. Este é sem dúvida o adversário mais acessível para o Benfica. O vice-campeão da Liga Austríaca atrás do Red Bull Salzburg tem um conjunto mais frágil e com algumas limitações. O avançado de Greg Funtas é um dos melhores jogadores desta equipa tendo em 2019-2020 marcado 20 golos em 29 partidas. Destaque também para o médio criativo Chris Krasmullen aos ticos de 28 anos que é um jogador até interessante. Mas a verdade é que a nível global a qualidade desta equipa não é muita. Sendo de longe o melhor conjunto a enfrentar nesta fase da época. Malta, sem dúvida que este é um dos jogos mais importantes da temporada onde só a vitória interessa. O desejo passa por garantir a presença na Liga Milionária e para isso vai ser necessário passar por esta ronda de qualificação. Independente de qual for a equipa que calhar o Benfica o Clube da Luz tem todas as capacidades para conseguir um bom resultado e passar para a próxima ronda. Neste trio de possíveis adversários não há nenhum que seja uma equipa temível. É certo que é preciso respeitar todos os adversários mas o Benfica é o clube favorito a ultrapassar esta eliminatória. Ainda assim é preciso ser cuidado até porque esta eliminatória é apenas um jogo portanto não pode haver nenhum descuido. Como deve imaginar e se pudesse escolher e optar por um sorteio simpático e enfrentar o rápido Viena uma partida teoricamente bastante mais fácil os primeiros jogos da época são sempre mais complicados daí que seria preferível começar com um adversário mais fraco e ir aumentando gradualmente a dificuldade dos adversários. Pessoalmente considero que o Azeal que o Mar seria a equipa mais complicada ainda assim seja qual for o adversário acredito que o Benfica é sempre favorito a passar. E caso o Benfica passe como todos desejamos no playoff já sabe quem é que vai enfrentar. Benfica e Dinamo Kiev são os dois cabeças de sério do sorteio do playoff e assim as águias vão defrontar o Krasnodar equipa que já está nessa fase de uma eliminatória que vai ser a duas mãos. O Clube da Luz já sabe que vai enfrentar o Krasnodar pois equipas russas e ucranianas não podem enfrentar-se devido a questões políticas. Assim o vencedor do jogo do Benfica vai jogar contra o Krasnodar enquanto o vencedor do jogo do Dinamo Kiev vai enfrentar o vencedor da partida que envolve o Ghent. Os jogos do playoff para a Liga dos Campeões vão realizar-se a 22 e 30 de setembro. Superado o adversário da terceira eliminatória e qualificando-se para a fase de grupos após ultrapassar o playoff os encarnados já sabem que irão estar inseridos no pote 2 do sorteio da Liga dos Campeões. A vitória do Sevilla na Liga Europa fez com que a turma espanhola já qualificada para a Champions entre no pote 1 reservado às cabeças de sério do sorteio. Ficou então aberta uma vaga no pote 2 e essa mesma posição será ocupada pela equipa com o melhor coeficiente do pote 3. Ou seja, o Benfica para validar essa presença terá de superar estas duas rondas eliminatórias. Amigos, muito obrigado por todo o apoio incrível que têm dado nos últimos dias. Vocês são simplesmente fantásticos. Se gostas do conteúdo e ainda não te inscreveste o que é que estás à espera? Juntas-te aos 5 minutos à Benfica e dá aquele apoio. E não te esqueças também de deixar a tua opinião na caixa de comentários. Qual é que era para o teu adversário ideal para o Benfica nesta terceira eliminatória Liga dos Campeões? Estou muito curioso para saber a tua opinião portanto não te esqueça de deixar na caixa de comentários. O extremo de Sérvio Andréa Zivkovic crescindiu ontem o contato com o Benfica contratado a curso Zé no verão de 2016. O jogador de 24 anos nunca conseguiu ser opção regular nas escolhas de Rui Vitor e Bruno Nage e estava fora das contas de Jorge Jus para 2020-2021. Na rede social Twitter o Benfica publicou ainda um vídeo com alguns dos mentes de saque do extremo com a mensagem obrigado a Zivkovic. O Internacional Sérvio era um dos jogadores mais bem pagos do plantel das águias e ia deixar à luz com 88 jogos realizados, tendo apontado 4 golos e conquistado 2 campeonatos em uma taça de Portugal. O jogador ia entrar no seu último ano de contrato e ia receber 5 milhões de euros. Benfica e os jogadores chegaram a um entendimento para terminar o contrato mais cedo e assim o Clube da Luz poupar algum dinheiro. Zivkovic utilizou a sua conta de Instagram para deixar uma mensagem despedida ao Benfica após 4 anos de águia ao peito o extremo rescindiu o contrato com o Clube da Luz. Depois de 4 anos de noção de Lisboa e Benfica a sua hora dizer adeus. Quero agradecer a todos os que trabalharam no Clube a hospitalidade e o companheirismo. Estão muito felizes por ter a oportunidade de integrar esta família grandiosa e farei parte dela para sempre. Parto em busca de novos desafios grandes jogos e vitórias. Ames a todos escreveu na publicação acompanhada de um vídeo o Internacional Sérvio Chua à Luz em 2016-2017 depois de ter terminado o contrato com o Partizan. Aí as águias conseguiram convencê-lo a mudar-se para Lisboa através de um churro de prémio de assinatura de 6 milhões de euros bem como um salário ascendente começava nos 2.1 milhões de euros brutos por temporada no primeiro ano e terminava nos 4.9 no último ano. As águias pagaram cerca de 1.8 milhões de euros para rescindir o vínculo que mantinham com o jogador tendo ao que tudo indica poupado cerca de 3 milhões de euros no processo. Dessa forma o Benfica terá gasto entre prémio de assinatura, salários de rescisão valores entre os 17 e os 20 milhões de euros. Um investimento demasiado elevado. Toda esta situação acaba por não surpreender aliás até era algo que já se adivinhava depois na temporada passada quase não ter jogado. Foi um jogador que as passos mostrou qualidade mas infelizmente não demonstrou estar focado no futebol. Podia ter dado muito mais do que aquilo que deu no Benfica. Acaba por sair pela porta pequena agora vai ser muito interessante saber qual é que vai ser o futuro dos termos sérvio. O Benfica semou a 4ª vitória na pré-época a equipa de Jorge o derrotou o Farense que este ano subiu à 1ª Liga por 5-1 num jogo de treino realizado no Seixal. O suissário Shefferovic pisou tendo Diogo Gonçalves, Pizzi e Tarapt apontado aos outros golos da equipa encarnada. Já Simões marcou o tempo de torre dos Algravios. O jogo voltou a não ter transmissão televisiva na BTV. Pizzi abriu o marcador aos 26 minutos resultado com que se foi para o intervalo. Pedro Simões igualou ao princípio da 2ª parte e depois as águias partiram para a goleada. Ao 60, Diogo Gonçalves marcou na recarga um remato de Weigel depois Shefferovic e Tarapt estiveram em grande evidência. O suíço fez o 3-1 após o espaço do marroquino que marcou logo depois aos 80 com um remato pelo efeito. A fechar aos 88 pistes, Shefferovic para o 5-1 novamente com assistência de Tarapt. Odisseiros de Lacodime, Gilberto, Ruben Dias, Vertogen, Servi, Gabriel, Pizzi, Rafa Silva, Everton, Val Schmidt e Carlos Vinícius alinharam de início enquanto se vilar André Almeida, Samaris, Ferro, Mundo Tavares, Florentino Luiz, Julian Weigel, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Adel Tarapt e Zeeferovic foram suplentes utilizados. O próximo adversário na pré-temporada vai ser o Bormount num jogo de preparação com as águias domingais de 9 horas no Estádio da Luz. A equipa inglesa terminou a edição transata da Premier League no 18º evento no último lugar sendo por isso promovido ao Championship. Os encarnares estão a fechar os últimos promenores com outras equipas para mais particulares. Até ao fim da semana devem ser anunciados mais adversários. A intenção passa, claro, por preparar a equipa para a pré-eliminatória das Champions a 15 ou 16 de setembro. Também confirmado oficialmente está o jogo de treino entre o Beifica e o Sporting Braga que vai realizar-se no Estádio da Luz. O encontro está marcado para a próxima quarta-feira, dia 2 de setembro às 19 horas e ao que tudo indica terá cobertura televisiva. As duas equipas já tinham agendado o ensaio de pré-temporada mas havia a possibilidade de realizar-se um centro de formação de treinos no Seixal. Mas já ficou decidido que a partida vai realizar-se no principal palco dos encarnados. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este é o Possíveis Adversários. Eu sou o Miguel Alexandre Pararias de Formos 5 Minutos à Beifica. Então, amigo, gostaste deste vídeo. Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Beifica subscreve o canal para saber sempre o que se passa no Universo Encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda fora a enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!